Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje quero que tu e os meus amigos venham numa bela caminhada de inverno que provavelmente se vai transformar numa situação terrível. Eu irei ficar sozinho a lutar pela minha sobrevivência e tenho apenas alguns suprimentos que terei que lutar contra o frio, a sede, a fome, a vida selvagem e até mesmo o meu próprio estado de espírito. Tudo isto em Winter Survival. E eu quero dar um grande obrigado por me terem dado a oportunidade de trazer o jogo para tu veres e vires nesta jornada comigo. Eu posso dizer que o Winter Survival era um jogo que estava no meu horizonte porque é um jogo de sobrevivência o que eu gosto bastante e este até parece ter muito bom aspecto. Agora vamos lá ver se a parte da sobrevivência é realmente boa. Por isso, se viés a gostar do vídeo, deixa o teu like. Sem mais demoras gamers, vamos começar um novo jogo em Winter Survival. Vamos a isso. O jogo recebeu agora uma grande atualização que adicionou um novo modo de jogo que é Onda de Frio. Se estiveres interessado em que eu traga este modo de jogo, diz nos comentários. Tirando este modo, nós temos outros dois que é o modo sobrevivência, onde não há história, é só mesmo sobreviver por sobreviver e o modo história, onde temos uma história que temos que seguir e, claro, sobreviver a este mundo. Que é o que eu me quero concentrar neste vídeo de Winter Survival. E também com esta grande atualização, nós temos agora o Acto 2 disponível. Aqui diz 3, mas na realidade é o Acto 2. Por isso, vamos começar do começo com a introdução, para sabermos um pouco da história do nosso personagem. É impressão minha ou eu estou numa espécie de memória? Talvez seja assim que eles contam um bocadinho do passado da nossa história. Oi, eu sou eu, Joel. Estou indo para uma viagem com o Mike. Quer que nos juntem? Espera, não tínhamos já... Ok, eu vou te chamar amanhã. Dane, vim para mim. Adoro, estou esperando. Sentir? Uh, o que é que eu vou sentir? Ah, eu estou interessado em sentir. Olá, querida, o que é que eu sinto? Oh, está grávida o nosso bebê? Não, és de madeira. Eu... não sinto nada. É do frio. Maravilha, não é? Danny? Você tem que ir? Danny! O que é que eu sinto? Acontece e nos ajuda! Pegue esse pão! Corre! O pau? Para que é que és o pau? Não é, hein? Está aqui o pau. O que é que és que passa com ele? Oh, bem, utiliza isso como um martelo gigante. De trás de você! Vai estar bem. Só respirar. Então, nós somos alguém que saímos com dois amigos e deixámos a mulher em casa grávida. É o que eu entendi. Não. Bom. Lembra da cava? Vá lá e escute. Eu vou procurar o Mike. Não, não. Eu nunca vou chegar lá alone. Você vai. Só mantém a rádio. Eu vou te dizer o que fazer. Onde é que é que é que é a gruta? A gruta é ficar alguns pratos. Para escalar. Ele já desapareceu. O gajo foi rápido. Por onde é que ele foi? Ele não foi por ali. Tu não podes ver isso. É proibido. Mas onde é que tu foste? Ou está ali o Lobos? Espera. Lá para a ass. Eu vou te dar um signo. Por aqui. Eu estou a vê-los. Eles não me estão a ver a mim, mas eu estou a vê-los. Ok, vá. E como é que tu estás a ver os Lobos? De onde é que tu foste? De onde é que tu escalaste? Para que estás a ver eles tão bem. Não, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso simplesmente levar um para casa. Fazer-lhe uma festinha. Sei lá, qualquer coisa. Não, não, não. Tu não viste nada, Sr. Lobo. Por que é que anda aqui tanto Lobo? Quem é que raio teve a ideia de vir acampar a uma montanha cheia de Lobos? Esses bastardos estão bloqueando o caminho. Distraça-lhe. Como? Vê aquela coroa lá lá? Não. Tente de afastar-lhe. Ah, que é o... Ah, ao menos há neve por todo lado. Então, assustar o quadro... Toma! Uau! Uau! Não tenho força nenhuma no braço. Aguenta-te lá, aí, Sr. Toma! Ah, eles estavam a comer uns assustadinhos. Eles estão aí com fome, como eu. Eu acho que estão-se a seguir. Ah, mas eu acho... Ah, eu não sei sobre isso, amigão. Ah, eu não sei sobre isso, amigão. Joel? Ah, há sempre neve. Não importa. Eles foram embora. Olha a minha sorte. Olha a minha sorte. Eles decidiram de ir embora. Se calhar, chamam-lhes a frango. Agora é um urso. Deixas conseguir mesmo, se não morres. Ah, agora, onde é que foi o urso? Ele até se foi embora. Ah, mas está aqui um caminho. Corre! Corre, corre, se não morres. Oh, caralho, vou virar cocó de lobo. Oh, caralho. Ah, porque os lobos não conseguem saltar, não é? Eu não sei o que é, Mike. Eu não sei. Joel? Eu não consigo ouvir. Joel? Ok. Primeiro, beber algo, depois pensar. E o que é que eu tenho no meu inventário? O meu belo canteiro. Vamos pô-lo aqui no número 1 e vamos carregar para usar. E agora vamos matar esta sede. Que... Trouxe um gol d'água. É um gol d'água. Ah, boa. Obrigado por trazeres um gol d'água. Vamos ver a água completamente gelada, que deve estar mesmo horrível. Mesmo frio. E atenção, eu adoro água fresca, mas não exageremos. Agora, vamos encher então isto com mais um gol. E acho que o urso voltou. Ei urso, olha que eu tenho um cantilho e não tenho medo de atirá-lo à cabeça. Estou a falar mesmo contigo, urso de joel. Ah, posso agarrar estas coisas. Faz isso. Ótimo. Faça-la em algum lugar perto. E controla o meu bagpáculo. O resto deve estar apenas lendo. Ok, obrigado. E achas que amanhã o tempo realmente vai estar melhor para a gente, não é? Ir procurar pelo joel. E ele tem aqui um chouriço, umas madeiras. Deixa lá levar tudo. Tu não precisas disto, pô não, amigão. Agora, faltam-nos as pedras. Vamos lá levar estes calhaos todos connosco. Precisamos de 10. Este aqui deve ser o suficiente. Obrigado. E agora, no nosso modo de criação, nós temos aqui o todos. Temos a medicina, recursos e ferramentas. E deste lá temos a criação própria. Temos então a construção, o cozinhar e a criação na bancada. Mas para nós, no momento, só precisamos aqui desta coisa. Que eu vou deixá-lo aqui na tua cara. Que é para estás bem fresquinho, ah? Diz lá se eu não sou teu amigo. Vamos lá fazer uma bela, bela fogueira. Olha para isto. Bem, é carne. Eu tenho aqui, é carne. Será que eu posso simplesmente... Ah, isso se sente bom. Sei, eu comi-te a salsicha. Ou o chouriço. Ah, não, não está a cozinhar, ok? O que está bem... O que está bem é o calor. Ai, vamos dividir o chouriço. Queres-te o meu? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aonde? Aonde é que é? Ele vai roubar a minha chouriço. Estou aí. Agora está-me a comer o chouriço. Eu espero que toquemos o fecinho na porcaria do incêndio. Tomou incêndio. É uma fogueira. Vocês entendam? Cheirou uma carne cozinhada, sabem? E aí também deu-nos ali a nota que não podemos cozinhar ao ar livre. Se cozinharmos ao ar livre, vai atrair animais. E a culpa é de tudo. Ele tem-me roubado. O chouriço dos outros, aparentemente. Não, não, não. A não ser que os apanhem. Sucata de carne. O que é que é uma sucata de carne? Podiam dizer restos de carne. E ela tem alguns efeitos. Dá-nos 14 de comida e aquele sol, eu penso, seja calor. Ah, vou comer. Eu não vou dividir contigo. Isto não dá para todos. Obrigado, amigão. Bem, se eu puser aqui em cima, eu realmente irei ficar mesmo muito, muito, muito quentinho. Mas acho que não é uma opção que o jogo me dê. Então, onde é que vai? Ah, tem que ser aqui. Aqui é mais perto do fogo, eu iria estar muito mais quentinho. Mas ok, ok. Vamos lá dormir. Espero que ver amanhã. Provavelmente já não vais estar cá e vais me abandonar. Só uma corte. É tudo bem. Dê-me um descanso. Eu... Eu vou voltar logo, ok? Eu vou voltar. Vamos lá, pessoal. Acabem. Ah, c****, estamos tarde. Aqui está o busco. Danny, corre! Acabem. Corre! Oh, e apareço de nada a correr. Estou tão bom. Mas estás a ser perseguido pelo urso? Salta. Salta. Já morri. Não há outra justificação para aquela queda. É a morte certa. E aí perdi tudo. A minha mala que não tinha quase nada, perdi-a por completo. O que? Onde estou? Eu não consigo sentir as minhas mãos. Joel. Eu tenho que chamá-lo. C****, eu perdi a minha equipa. A sério? Não reparaste na mala ali em cima? Eu podia pegar numa pedra e tentar tirá-la de lá de cima. Estão a ver? É como se faz com as bolas, quando a gente mete as bolas na tabela e elas ficam lá entaladas, mas... parece que o jogo não quer isso. Onde é que isto vai? Oh, fontes estremais! Ok, lá parece-me bem. Não, não, não. Não, não, não. Tem que dar. Parte isso, parte. Salta! Só tem uns piquesitos. Tipo, se a gente conseguisse escalar isto, era muito mais prático. podias levar... Mas era ali a parte da cabeça das antlers para a gente poder utilizar para alguma coisa. Aparentemente, este gajo não é lá muito bom a guardar recursos. Estou ouvindo um lobo. Cala-te! Vai arreglar para o caraças! Paraquedas! Oh, f***! Ele está morto. Finalmente... As águas termais... E adoramos por completo o lobo. Deixa-me cá aquecer. Isso me parece muito melhor. Sabes, tu estavas a ser perseguido por um lobo, certo? Oh, não. Não, não, não! Para onde? Corre, porque os lobos não são mais rápidos que os humanos. Nada. Nada, nada. Não, eu consigo ser mais rápido que uma alqueteia de lobos. Bem, ao menos a setamina... Oh, crete! Oh, crete! O pauzinho partiu-se! Minha perna! Eu parti a perna! Mas vocês estão aí! Toma, toma! Toma, toma! Não, 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 não! Por que é que eu ainda estou a ouvir para aqui coisas? O que o diabo está errado com mim? Bem, estás a alucinar. É o que se chama. Alucinar. Ah, está bem protegida. Não vai haver aqui frio nenhum. Inspecione a cabana. Ah, um estabilizador de perna. Eu calculo que seja isso que eu vou a precisar. Tipo, eu estou a agarrar, bué, tralha. Porque algumas delas dá para criar coisas, outras delas serve combustível. E o que eu quero é isto aqui, na nossa perna. Mas, ainda, este frio está me matando. Ah, talvez porque aquilo esteja aberto. Agora já me deixam usar. Ah, ok. Então vamos lá pôr os bonequinhos. Ok. Vamos lá pôr mais um destes. E mais um destes. E agora temos então um bom cantinho. Ah, eu não posso olhar por eles agora. Estou muito cansado. O bué cansado, mesmo bué cansado. Dá para pôr ali uma lata? Quanto tempo é que a lata vai demorar? Ah, vai ser rápido. E dá lata de feijões? Isto não se estraga. Ou existe aqui um sistema de estragar a comida? É que eu espero que não. Esta f*** de trip. Cada debuff sofrido durante a sobrevivência conta para aumentar o seu trauma. Se o trauma atingir 100%, a insanidade dispara. Certo? E o que é que a insanidade nos faz? Faz-nos ouvir coisas, ver coisas, o quê? A insanidade enfraquece o hemisfério cerebral no momento. O esquerdo responsável por desordens de adaptação e o direito exige a seleção de um novo sintoma. Os sintomas alteram a dinâmica de sobrevivência, distorcendo a realidade. Escolha um benefício negativo com sabedoria, pois os seus efeitos persistem durante muito tempo. A conclusão de missões e refeições caseiras saudáveis podem encurtar o tempo de cura do trauma. Hipocondria. O Danny está excessivamente preocupado com a possibilidade de ter uma doença ou lesão grave. Ele pode sentir os seus efeitos, mesmo que não esteja realmente lá bem. Isso não me interessa. Ataque de pânico. O Danny que está a ficar mais ansioso. Há uma hipótese de ele ter um ataque de pânico e, nesse caso, terá de voltar imediatamente para um abrigo. Oh, é tudo tão bom. Podem ocorrer limitações de breves visões após a ativação do modo instinto. Movimentos rápidos de cabeça podem acelerar a sua recuperação. Animais não agressivos como viados ou coelhos podem surgir como alucinações, tornando a caça mais desafiadora. Atire uma pedra, uma bola de neve ou aproxima-se do animal para distinguir a ilusão da realidade. Temos a psicose, desorientação. Experimente a desorientação com alucinações que distorcem a realidade. As coisas mudam. Testando a sua perceção, atire uma pedra ou uma bola. Ok, é tudo à base de atirar. Sinta a presença do além que causa um aumento exaustivo da frequência cardíaca. Evite lápides durante alucinações ativas sinalizadas por uma chama azul. E, por último, o delírio de psicose do predador. Animais agressivos como lobos ou javalis. Nenhuma delas me parece realmente bem. Esta parece ser a mais fácil de corrigir, porque é só movimentos rápidos de cabeça podem acelerar a recuperação. E aí eu vou escolher esse. Bom dia! Bem, ao menos a cama não era má. É melhor do que dormir num saque de cama, sinceramente. Ah, que bela manhã! Eu deveria arrastar essas roupas. Qual roupa? Opa! Para que é roupa? Então, para criar os tais remendos que ela está-me a pedir, eu tenho que utilizar esta coisa aqui, para teá-los. E como eu tenho aqui algumas coisas, eu posso pelo menos fabricar dois deles, o que realmente não é muito. Eu, para poder criar calças, eu tenho que desequipar as minhas calças. Veja-me! Eu posso ser. Ah, boa! Finalmente! Ou não! Ah, já! Não sei porquê estas parecem piores para aquelas que eu tinha. Eu espero que esteja em um pedaço. O meu personagem está com um bocado de fome, precisamos comer aqui a bela de uma lata de feijões. Mesmo a abacano, engoliu-a quase toda. A fome era negra. E agora temos que recuperar o meu equipamento. Eu não faço a mínima ideia para que lado é que ele está. Se mais nada, vamos agarrar isto para depois fazer uma bela de uma sopa. Sopa é muito importante, principalmente quando está frio. Será que eu tenho um mapa? Ah, é para ali. Ok, não é preciso um mapa, afinal de contas, o jogo está-me a dizer onde é que eu tenho que ir. Ou onde é que eu posso ir. Oh, caraças! Oh, caraças, caraças! A minha mochila está ali ao fundo. Será que eu posso ir para... Não vais quebrar, pois não? Como o outro anterior. Eu calculo que seja por aqui, porque isto permite-me passar para este lado da montanha. Onde? E um pedaço próximo a ela. Se calhar foi onde nós começámos a correr. Eu tenho que ver. Tens mesmo... Não, não tens. Sinceramente, não há qualquer necessidade de fazermos essa coisa. Podemos agarrar esta é a relva alta para poder criar combustível ou para criar corda. Bem, se eu puser aqui, não consigo secar a roupa. Ah? Eu acho que aqui a roupa iria secar muito rapidamente. Mas estou tão perto de recuperar o meu equipamento, gamers! Oh, o meu personagem está com demasiado peso. Eu não quero saber, desde que eu consiga correr, para mim está-se bem. Ah, claro. Ah, vou ter que descer isto. Será que eu consigo descer isto? Ah, sem me quebrar. Não, não consegui. Ia-me partindo todo. Tu chegas aí, certo? O que é aquele som? Porquê que tens curiosidade em tudo? Minha walkie-talkie. Eu só tenho que seguir o som. E o som vem de baixo. Ia-a-a-a-a-a. E eu tenho muita pouca saúde. Eu acho que esta roca poderia ser um ancora. Não. Não. Não há ancora. Eu matei-me. Não houve ancora nenhuma. Não foi preciso. Bem, o que tu precisas é de chegar praticamente ao outro lado sem morrer. E com a trefada de vida que eu tenho tenho as minhas dúvidas que isto não vai correr lá tão bem. Deixa lá ver se eu consigo saltar aqui e... para ali. Ah, boa. Consegui. Credo. Estou ao walkie-talkie e parece que está a morrer. Ah, preciso nove cordas só para descer isto. Eu tenho duas. Oh, e está ali um lobo. A sério? Era só o que me faltava. É estar para aqui um lobo. Encolhe-te. Escondo-te. Já tenho corda o suficiente criada. Agora só tenho que voltar lá para cima. E de preferência que o lobo não esteja lá. E agora, claro, ele não quer subir. Ah, porquê eu? Porquê tu consegues saltar... Isto foi onde nós começámos? Já, tipo, isto foi literalmente onde nós começámos a tentar fugir. Está ali a tal caixa, a tal porta para as hot springs. Ok, vamos fazer outra coisa reclável. Ah, não é assim tão importante porque agora temos apoio de corda, neste caso. E acho que vou ter que encontrar baterias para a minha lanterna porque ela está quase sem pilhas. Olá? Mike? Estás bem? Mike? Estás vivo? Diz-me se estás vivo. Mike? Onde estás? Diz-me. Mas o que se... Estou com fome e com sede. Cenoura selvagem. Dá-se cinco de comida se eu não a cozinhar. Oh, este recupera-me a vida toda. Isto é muito, muito bom porque eu estava mesmo sem vida. e agora para o meu canteiro será que ele tem água, não é? Oh, credo. Onde é que... Oh, credo. Não. Agora de nada estão-me a cair pedras. Eu tenho uma má experiência com a primeira vez que eu tentei passar um que não... Bem, aquele também primeiro era um bocado muito mais magrinho do que estes que nós estamos a utilizar. Supostamente tenho que utilizar o meu instinto para poder seguir estas pegadas para algures porque eu quero morrer pelos vistos. Eu tenho algum problema com a vida. Só pode ser. E está ali um lobo. Acho que é um lobo. Deixamos esconder. Deixamos esconder ao tirar a relva. E no que toca a água eu não posso ainda fazer muita coisa. Ele está com sede. Mas, olha só. Se eu puder encher o canteiro aqui na água quente. Espera aí. Oh, meu Deus! Estou a queimar a boca! Ah, meu Deus! Está a ferver! Que raio de alegria! Ah, finalmente quente. A ver a água a ferver. Não faz mal. Não interessa. O que interessa é que nós tínhamos água e que tínhamos a aquecer os pezinhos. O resto não me interessa para nada. Ah, mas o lobo não se vai embora ou o quê? Ninguém quer nada contigo, lobo. Cala-te! Oh, credo! O gajo consegue subir! Quem é que mandou-te subir? Hã? Ah, boa, boa, boa. Eu não tenho como defender dele, pois não? Olá, senhor louco! Está bom? Ah, boa! Boa, 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 boa! Estou cansado, a sério! A sério, baixar-me na relva foi o suficiente para... Não, não consigo sentir as minhas mãos. Ah, é a minha insanidade a falar comigo, fixe! Olha, acabei por falecer, acho eu do frio ou do frio ou da fome. Não faço a mínima ideia do que é que eu morri. Não sei, não sei. Não faço mesmo a mínima ideia. Mas, gamers, eu por agora vou ficar por aqui em Winter Survival. O jogo parece ser interessante. Há algumas coisas que eu tenho que aprender sobre o modo de sobrevivência do jogo. Realmente sair assim à toa para fazer a missão principal talvez não tenha sido a melhor ideia. Eu concordo. por isso eu tenho que experienciar mais o jogo antes de trazer mais vídeos dele. Por isso, se tiveres interesse nesses mais vídeos diz nos comentários. E claro, se acabares por gostar do vídeo eu espero que tenhas deixado o teu like o que vai ajudar imenso e subscreveres se fores aqui novo no canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso, gamers, continuem a jogar. Até o próximo vídeo. Amém.